Obras inacabadas, dinheiro que não chega aonde deveria. O mau uso dos recursos públicos afeta diretamente a vida da população. Para discutir formas de assegurar a execução correta das ações públicas e evitar o desperdício, o Tribunal de Contas da União realiza o Fórum Nacional de Controle. Nesta segunda edição, saúde, educação e segurança são o foco. Nós temos que fazer um trabalho preventivo para evitar as obras inacabadas e prédios abandonados e também para diminuir os desvios, fraudes, com esse trabalho preventivo é possível. Portanto, hoje nós temos já avançado muito. Nós temos mais de 500 auditorias em todos os campos onde mostra as dificuldades da saúde, onde mostra as dificuldades da segurança, da infraestrutura, de todos os setores da vida pública brasileira. A ideia é integrar as instituições de controle externo e interno da União, dos estados e municípios, dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente do TCU destacou que a instituição já acompanha temas importantes para o país, com a produção de relatórios sobre os problemas mais comuns. Raimundo Carreiro disse ainda que o Fórum vai ajudar a gestão do novo governo. Este fórum estimulará o compartilhamento de boas práticas para a gestão, a capacitação e a promoção de ações de controle, no intuito de contribuir em especial com os novos governos eleitos que tomaram posse já a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Para a Procuradora-Geral da República, maior controle significa melhor gestão dos recursos públicos. Ela também ressaltou a contribuição que será dada ao novo governo eleito. Uma iniciativa como esta, oferecendo suporte aos novos governantes, vem de encontro às iniciativas exercidas pelo governo federal, que também tem apostado em eficiência e agora entrega o país em melhores condições econômicas do que as recebidas no bienio. Há um ano, o presidente Michel Temer assinou o decreto para que o Serviço Público Federal aumente a eficiência e estimule a transparência e a inovação. Na abertura do Fórum Nacional de Controle, Temer lembrou do ato e disse que já foram registrados avanços. Ele também falou da parceria entre os poderes na administração pública para a construção de um país mais eficiente. Tive a satisfação, durante o nosso governo, de verificar uma integração absoluta entre a CGU, entre a Transparência, entre o Tribunal de Contas e entre o Ministério Público da União. As nossas instâncias de controle externo, portanto, dedicam-se, na verdade, dia e noite, à missão das mais produtivas. É uma missão que, na verdade, visa construir um Estado mais eficiente, mais enxuto, mais transparente.